Hoje não teve banheiro. Você não foi mesmo, né? Eu fiquei morrendo de chamar. Você não foi, não. Ainda chegou perto, olhou. Chegou com o Miguel, o parceiro. Tá dormindo lá na cama, ele. Você não foi. Você tá assim comigo, viu? É sua obrigação matinal, rapidinho, assim. Coisa de cinco minutos. E você não tá compreendo nada disso não, irmão. Tá deixando a desejar. É. Deixando, meu filho. Tem fãs no mundo todo. Essas meninas. Essas meninas ficam horas esperando o miau. Esse miau é o miau delas, do dia delas. Você tem que ter mais respeito. Quando chega um sachê que bate um sachê aqui, que bate um stickers e você não gosta, você é a menina que manda. E essas mesmas meninas, você tá desprezando. Você não tá sendo legal com elas. Você não tá sendo um irmão, um parceiro. Um cara que cumpre com suas responsabilidades, entendeu? Mas tem que fazer com amor, porque as responsabilidades da gente também tem que ser cumpridas com amor. Não é porque eu tô ali obrigando. Eu obrigo alguém aqui a alguma coisa? Eu não abrigo por isso. Eu deixo de fazer, mas não faço. Ocupa a sua. Seu parceiro foi dormir na cama, deixou você aqui. Você tá deixando eu colar. Mas você não deixa nem encostar mais. É tudo é você, Miguel. Na hora que eu e Melri se aquilombar. Que Melri é mulher preta. Na hora que eu e Melri se aquilombar dentro dessa casa aqui, a gente também não vai falar com vocês não, viu? Mas você é branco. Quem vai rodar é você. Lembra que você é minoria, viu? E Miguel, pra fazer uma aliança com a gente, é daqui pra ali. Porque ele tem mais preto do que branco. Se eu tô te falando. Se eu tô abrindo seus olhos. É só isso. Eu vou trabalhar. Vou lhe deixar aí. Pelo menos a casa em pé quando eu chegar. Viu? A casa em pé. A caixinha de areia. Na boa. Sem uma destruição completa. Tudo assim mais ou menos já tá bom pra mim. Se você deixar mais ou menos tudo. Eu já vou ficar feliz. Viu? Não derruba nada, não. Um abraço. Um abraço do gato. Tchau, meu filho. Tchau, papai. Vai ter miau? Será que rola um miau? Não, meu filho. Essas meninas iam ficar loucas se você desse o miau. Miau. Cadê aquele miau que você faz? Safado, aquele miau. Vem, aquele miauzinho safado que você faz. Tchau, meu filho.